Quem tá feliz aí? Olha quem vem aí! Oi, gente! Boa noite, gente! Daniel! Ido! Foi sem querer Que derramei toda a emoção Um dererê E cerquei seu coração Um dererê Me machuquei Te feri Não entendi Um dererê Como dói A solidão Não, 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 não Agora estou sozinho Precisando de você E você não está por perto Pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Hoje eu estou arrependido do que fiz Um dererê Venho te pedir perdão Perdoa paixão Ah, meu coração Tão solitário Sem você Um dererê Um dererê E está atento de paixão Não, 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 não Agora estou sozinho Precisando de você De você E você não está por perto pra poder me ajudar Não, 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 não A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Agora estou sozinho Precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar